O deputado estadual Varton Lacerda, do PT, apresentou requerimento na Assembleia Legislativa solicitando do DER a recuperação da via que liga os municípios de Fronteiras e Pio IX. Olha, aprovamos requerimento na Assembleia pedindo a recuperação da API que liga fronteiras a Pio IX. Uma API importante que passa por um parque industrial, que é a fábrica de cimento nassal, que dá origem ao Ceará através de Pio IX. Recebemos ontem a resposta do DER que a recuperação da estrada vai se iniciar agora no mês de agosto. Tivemos reunião recentemente com o governador e com o diretor do DER, o Cacho Neto, lá no Palácio de Carnac, onde o governador cobrava um plano e agilidade no processo. Então as coisas começam a andar, as licitações estão acontecendo e as cidades de Fronteiras e Pio IX serão beneficiadas com essa recuperação integral da API. O deputado é presidente do Altos, clube que vem representando o estado do Piauí na Série C e que nas últimas duas partidas foi derrotado. O campeonato brasileiro da Série C é um campeonato extremamente disputado. Você vê que o primeiro colocado do grupo tem 11 pontos, eu estou em sétimo com 7 pontos, a diferença é 4 pontos. Uma vitória do Altos me coloca na zona de classificação novamente. Então é o seguinte, o time é bastante ofensivo, um time que joga para frente, um time que constrói gols. Infelizmente a nossa parte defensiva está oscilando muito. E diante disso nós fizemos contratações, está chegando dois zagueiros, o Mimica, ex-jogador do Remo, que subiu com o Remo no ano passado, de Série B do Brasileiro, chegou hoje meio-dia. E amanhã chega o zagueiro Wesley, que foi escolhido o melhor zagueiro do campeonato baiano desse ano, que vem do Bahia de Feira. Então provavelmente o Altos, com esses dois reforços na linha defensiva, vai dar uma equilibrada nesse momento de estar levando gols.